A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tem pouco não Você vai fazer o que você não conhece em agre! Você vai sair! Você vai sair até você, quando ele não conhece em agre! Quando a gente vai fazer isso? Você vai fazer isso aqui de lá para mim, do Titanic. Mas isso, ela não precisa ser que sofre. Isso é pra ser que sofre! Você vai salvar esses machinados, você vai me dizer que isso ia ser delineado. Por que não, ela não vai ver. Ah não, ela vai ver no porto. Ela vai ver no porto da plaza, ela não vai pensar o que é o porto lá. Mas é assim. Ela não pode não deixar a vida para salvar você. Então, atenção. Todos os outros. Eles não são muito bem. Eles não são muito bem. Todos os outros. Tudo que o que tem tem é muito bem, eles vão pensar em muito bem. Porque todo mundo se caíram. Eles não têm mais de mais de mais de mais de mais de mais. Nessão, met de mais de mais de mais. Eles sabem que eles estão confinados. Eles são muito bem. Você não vai ter uma presença. Eu já sei que isso será se que você vai no uso. Você vai se bater. Você vai se bater. Você vai te bater. Você vai. Você vai não fazer isso sem isso. Acho que há uma pétalia. Porque há muitos problemas. E tem muitas pessoas que são seres esposas. E não são todas as malas que o preservativo protege. Mas assim, vacancies, masculino e feminino. Você tem que fazer isso. Você não precisa. vai dizer isso. Você devia chegar ao mais de novo coronavirus, mas nós precisamos de novo, hein? Por isso. Então, não vamos adorar a você, mas de segurança e prudência. Ok? Porque você vai ver ela. Todo mundo aprende ela, vai ali. Mas a segurança ela não sabe. Não vai saber porque ela ela. Eu vou, gonna wine lá, se você tem um, que você vai falar. Eu vou fazer isso. Vamos, tá agora. Quando você vai decidir ela, ela vai pedir uma A pa konserro an 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 armen la. E se ou mal pati an an armen la. Ou pey retoune. A ka veti. A ka pren 10 minutos por lebas doutla. Koute gan radi, peska an revê. E sa fe fe man la pen. Si sa revê. Lô ka pati. Man debê lê marê peche. Lô ka pati an an armen. Le pôko pati an baton, konnot ou an skute ou an armen. Ou pas av sou ke rentre. Pasko pas av sou kai. Kontri an armen la. Porque a gente não sabe a sirene Mas a gente não sabe a pirata E a mons marina também Então, a gente não sabe a 3 anos de vida Sirene Pirata E a mons marina Então, eu mesmo Então, eu não entro a minha vida Então, atenção Se vem um fenômeno de moda Todo mundo vem em bateu Em bateu, não tem um lugar de lugar Se você não sabe Se você não sabe Não tem nenhum piloto Eu não entro a minha vida Eu não entro a Straw Um ponto de vista. Ou já passou, tudo isso... E disse... Então hoje, vamos. Vocês acham que? Nós já não esperamos que? Nós já estamos nos dejando. Vocês acham que estão descendo da desirado... Vocês acham que já queria viver o nosso mundo... Agorara a fazer isso... E agorara a gente pensar nascendo que? Eu acham que eles acham queねぇ... Vocês acham que eles não acham que eles tinham que nourrido... Eu acham que sa companhia... Vamos lá para nós... Aleve dan l'océan Atlantique Romanan, sa ki pakolet Naje, debouye zot, apre naje Sa pa normal, kaze nous si on il Tou mou nani gwo kare Tou mou nani gwo blesto Mac, pou mou nabasav naje Menon, messieurs, zon suicidè Zon suicidè, messieurs Tou mou na kosto, tou mou na mons Pou mou baronet naje Men ki jon rassove si mou na ou Ki jon rassove fami ya ou Ki jon rassove madame ou Ki jon rassove maman ou C'est un problème quand même Ou se kare venu manu baronet naje Menon A part par les fans du chien Alors tout cela ki pakonet naje Il n'est jamais trop tau Parce que ni des mounes ki pèk ki wont C'est pas C'est pas normal, c'est anormal Mais on peut changer l'histoire on la donne Y'a des cours de natation, y'a des très bons cours de natation Pas autour hein Je félicite d'ailleurs tous les clubs de natation de Guadeloupe Allez, allez Vous initia la meur La meur se meur de médicament Le meur de sport ou Aprend naje Ou a zon rassive de mayur 150 eur 25 eur Pou bonze Pou wete kajouwe Konti si mounade Y'a zon wap la jula Menon Essayez mayur A rentabilize Ou an Donc après naje Normalman La natation En Guadeloupe Tete obligatoire Depi la j'a 3 ans Juska ou soti l'école Où tete mi natation Toule Parce que sa vital Ou pe pa en Guadeloupe E pa konet naje Ou pe pa en Marigalant E pa konet naje Ou pe pa en Desirad E pa konet naje Ou pe pa en Deset E pa konet naje Ou pe pa en Marotinique E pa konet naje Noussi des îles Naje Vita konmaché Konkourri Meme j'a konmaché Si tete Fou konet Fonkssonni En la me Boudou E ba re Wafre Wamekila Ma emene Oblique Kijan La famille Et toi la famille On est là au calme Touche 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 Avant nous rentrer Dans la vie Du sujet De ton nouvel album Est-ce qu'on veut réagir Par rapport à tout ça Dès depuis le départ La souffrier Les cyclos Le nager Oui bien sûr Bien sûr Déjà On va toucher des points forts Déjà souffrier Là l'environnement La nature a toujours raison Et tu sais Il y a un moment La nature a pointé ses doigts Tu vois On l'a bien vu aussi Avec le confinement Tu vois Avec le Covid La nature a toujours Le dernier mot Sur pas mal de choses Et comme tu dis On n'est jamais à l'abri Il faut savoir anticiper Être avant-gardiste Le volcan Il a déjà pété Il y a des années De cela 76 Exactement Tu vois Nous avons tout même là Nous avons tout fait Nous avons tout fait Tu vois Ça c'est bitain Grand-parents Nous bitain Donc tu vois C'est des bitains Qui périfèrent Et les gens qui peuvent nous dire Vous voyez On ne peut pas aller dans le bittain Mais on peut aller dans le bittain Mais on peut aller dans le bittain Mais on a fait le bittain Tits mal Non 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 Oui Amen Non Amen Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Música 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 É muito louco, gente! Não fake, não make-up Já blessa tudo quando é tudo fake, é tudo blanque Chebe! Longue vida a nós! Show, show, show! Então, o que é a gente está disponível? Então, como eu te disse a lhe, a família está em todas as plataformas de telecharmão legal iTunes, Deezer, Spotify, Amazon Music A gente está em todas as plataformas de telecharmão legal Como eu te disse a lhe, a família, todas as plataformas de telecharmão legal iTunes, Deezer, Spotify, todas as voas de distribuição musicale e de streaming digital E também, ele vai uma edição limitada, física, é uma edição disponível também A me seguir em redes sociais, no Instagram, em Instagram Eu vou deixar as informações d'ici em pouco Eu vou deixar as fotos juntos, alguns anos em quando? Album lani 20 monstros OI 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 Televisão no mercado sem publicidade Depois da publicidade de nós BODOUM Lângue Vida à nós LVN BODOUM PEOPLE Que jade a descrever lá! Connecte-se Martinique Big Up! Guadalupe Big Up! Haiti Big Up! Alguém PEOPLE Big Up! Você vai ver o pacote lanião OI 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 Écoutez bien! Voyez! Le 3 décembre 2020 OI J started my papa I was nhiều, Nous continuons ce combat Nous vous remercions de nous soutenir Nous vous invitons donc tous A aku at görber A Saturnve A tim intrigued A Portapid Sois nombrados, nós precisamos de vocês Votre apoio e nossa força E graças a vocês, vamos irá longe Nós comptamos com vocês todos No samedi 10 de julho 2021 Entre 16h e minuto Obrigado Muito bem, vocês estão vendo C'est Fatia Fiyaklodo E Christophe Bofisai Que estão no Rio de Guadalupe Samedi, grande mobilização Com diferentes autistas Então todos autistas Que vão participar De perto ou de longe A manifestação E não se lembram de autistas Isso significa os cantores Mas também os danseiros Os poétis, os slameiros Os pétres, os big bosseiros Todos os confondidos Todos os que vão fazer Todos os que vão fazer Todos os que vão fazer Os que vão viver Por isso que vão viver E bem, bai o força E bem, bai o força E bem, bai o força E entrei em contact E vei o Ok? Para não participar A manifestação E aí Enseco, nós estamos A mais forte E aí 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 para fazer isso, e em todo caso, a gente vai invitar todos os nossos políticos ou não, não dizemos que estão no coração, os mairos de 32 comuns, os eleus do Conselho e do Conselho Municipal de 32 comuns, os senadores da Guadalupe, os deputados, os deputados, os deputados vocês já estão no coração, a gente vai dizer, eu não estava no coração, eu não estava no coração e bem você, então é importante mostrar à família que eles são lá e veio, que eles são lá, que eles são papas, que eles são nós, 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 etc. etc. E etc. E o jala se monta e descende entre Paris e Guadalupe. Porque cada vez que se monta, cada vez que se descende, é a gente que vai depender. Como isso, é difícil de fazer o doido. Eu sou bem passado para dizer. Tanto para passar para lá, para saber que o juntei. 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 Que o juntei bem equilibrado. Então, tem que ir para saber que o juntei. O juntei. Para saber que o juntei. Todos os autistas que estão no Guadalupe. Os zúquers. O que estão passados os zúquers? Para saber que o juntei. Para saber que o juntei. Os vacances chegam. Não tem de zúquers. Nós dizemos que o juntei em Guadalupe. E de zúquers. Não tem de zúquers aqui. Não tem tão Android. . Os cenaros aos questiones. elas estão decidindo uma espécie inéditação acabeis que tem uma camiseta com uma camisa no Bahianna com essa roupa de pai на em de novo em de novo em dijeis em de novo em de novo não teria 78ز a CC se você trocar isso vai ver com a pom pom girl todos os pessoal que você viu com as girls vem com a pom pom tô vem com a camisa que é a dia de lundi vem do dia vem do dia vem do dia sem somente vem do dia porque não tem assim porque é o dia e o dia é o dia são do dia somer somer é o lidade fide Lê, bita, se... Nou barra pala trop. Alô, tout mou na ki pe vin ba yo fos la, vin ba yo fos la, rentre en contact enve yo, yo kan aten tou les autistes, un maximum d'autistes! Un maximum d'autistes pou soutenir la fami de M. Clodjampéu Di Clodo. Fatia e son mari son la, un maximum d'autistes. A karameu, c'est tout se mou na ki ja ka travay enve yo. Nyo paket nou pey nou menon. Mwen men manke la. Sa pe yi fasil manke la. Ok? Donk, vin ba yo fos la. Pe zite. Alô, apre ni zan, autistes ki eme di wè, me yo pa tchek nou, yo kan tchek tout moun. Se sa ki bel, yo grafon apel la tout moun. Mem se on son vin fe, y bon. Mem se ou pa chante ou vin la, y bon. Men, ka pe di zi anko? Tu ve reaji oublik? Vas-i. Non, c'est vrai, y a des causes comme ça, il faut se montrer solidaire. C'est pas la première, tu vois, ce sera pas la dernière, tu vois. Et c'est vrai que nous, en tant qu'artiste aussi, on doit essayer de porter le message au mieux et de faire remonter aussi la communication, tu vois. On a des portes-paroles aussi, de ces autres messages qui sont dans l'ombre, tu vois. Et justement, le but, c'est de faire remonter ça, tu vois. Même avec toi aussi, comme tu fais aussi, tu vois, et de diffuser ça, parce que ce sont des causes qui sont nobles, tu vois. Et aga, vous y a un gros force aussi, bah, tous les autistes, parce que ça pas facile, hein. En y a un gros gros pensé pour un autiste qui est mis en l'eau, c'est un autiste qui est d'origine de la Martinique. Elle s'appelle Pikabou. Gros Bikop, Dernièrement, en voyant, en interview, qu'elle joue pour en plairé, parce qu'elle expliquait comment que c'est du pour un autiste. Faut payer le studio, faut payer le beatmaker, faut payer les maquilleurs, faut payer les figurants, faut payer les danseurs, faut tout payer, quoi. Et quand t'as pas de producteur, c'est toi qui paye tout dans ta poche. Et que des fois, le public est dur, et des fois, quand le public est difficile, et que des fois, voilà, quand t'as pas encore de producteur derrière toi. Mais on a déjà connaît Pikabou, je te fais de gros bisous. Moi, j'adore ce que tu fais. J'adore ce que tu fais, ok? Et quand vous voyez un gros, 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 gros aussi, bon, petit frère Martinique, c'est où j'en, où j'en savais la famille, gros, il a battu tout le monde. Et on a dit les autistes, c'est vrai que ça red. Nous avons un moment encore plus red, mais pas lagué, il y a que le travail qui paye. Bon, nous voyons encore en bregne. En nous voyons encore. Album là, la poussée. En nous voyons, joué en tune encore. Joué, 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 joué. Il dit qu'à Sakuru Gendja, Mada Gwada, le VIA N2, Gwada Mada, on a fait un petit frère. En nous voyons, c'était. Le diable nous t'en la main, on se laisse aller. Au début, on se sent fort, on fait aller. Il y a les problèmes qui sont multipliés. Il y a les bohèmes qui ne se recitent plus. Il y a la pluie qui efface le sang. Et la nature remet les choses au clair. Et puis, il y a Dieu quand tu regardes dans l'air. Ça peut finir à terre. En effet, ta lumière. Ça va se positionner sur les bons carrefours. Pour ne pas finir saucissonner dans le four. Rien ne sert de courir s'il n'y a pas le cœur. Tu vas finir essoufflé devant les portes. Et toutes tes raisons passeront pour tort. L'énergie de ton corps est reliée au tort. Fait l'esprit se connecter au temps. Constamment la vie changerait de couleur. Esquivez le gaga. Pour ne pas rester coincé dans le gaga. On veut faire la chocococou. C'est un gros esprit. C'est un gros esprit. C'est un gros esprit. Há poemas que não se recitam mais E há a chuva que evita o sangue E a natureza met as coisas no clube E aí há Deus quando você olha a luz Isso pode terminar à terra Enfim da luz Saber se posicionar nos bons carrefos Para não acabar com o solucionado no fog Rienes não serve de correr se não tem o coração Você vai acabar de respirar em portas E todas as razões passam para trás L'énergie de seu corpo é ligada ao dor Faz o espírito se conectar ao tempo Consta que a vida mudará de cores Esquivele de gaga Para não ficar crescente, há de gaga Para não ficar crescente, há de gaga Nós queremos fazer dinheiro com o Coca-Cola Mas a vida possui um pouco de coragem Você quer que ela ouviu e a colagem Desplazer as energias e pôter os cadenas Quem quer empêchar a desenvolver, há de vilão Desplazer o seu corpo, o Fênix, a Deus, a Deus Então, eu quero estar Não, 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 não Nem se a ambiência não é smite Não, 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 não E esse mundo é que lhe envolve Os drames sem pilha Não pode ser em mangue de espírito Não, 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 não Yeah, ele vio que eu Música 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 Justamente, quando eu vou dizer isso Todo mundo é francês À l'époque, de l'euro Todo mundo é esse drapão bleu-blanc Todo mundo é lá E, para compreender Les Guadalbos que representam La Guadaloupe à Miami Les Guadalbos que representam La Guadaloupe, frê Les Guadalbos que apoutem Mão football à Miami Eu não entendi tanto a gente que fala de isso We, nós não temos problemas Les Guadalbos Eh, se vejou Guadalbos Fezzi, yout Guadaloupe Fezzi, tsi, moun Guadaloupe Metei bayou angoa Metei bayou Metei bayou angoa Boy, boy, boy Boy, boy Eh, Guadalbos Meme Yo foutei Bahamas Yo foutei Où yo We, a para compreender Eh, moun papa é de sase Bah, se mou ga Tout kou an an yo Se mou ga foutei moun football Yo foutei Bahamas Debi Anpa a par compreender Moun pa anpa de de sa Le wese la fose Tout moun anleve Drapo a yo Anpa a compreender Tweeter Instagram Facebook Tiktok Gwadalbos 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 Um grande senhor do futebol em Guadalupe E que, para mim, não é muito conhecido Para o senhor José Anglomar Obrigado 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 M. José Anglomar Obrigado Real Guadalupe O senhor Guadalupe Que futeu meu futebol Todo o lado de Europa Todo o lado de Europa Futeu meu futebol Ou lê búl zio Ou lê 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 zio Akan trouve que Noupa Babu Gassa Se vale Ou repona Noupa Babu Gassa Tout kou an aï M. José Anglomar Grou bigop Grou bigop Noupa Babu Gassa Noupa Babu Gassa Noupa Babu Gassa Cinq o que você quer que você seja em global, você quer que você tenha futebol de todos os cães em Europa, todos os cães de campeões como finales você quer jogar a equipe de France você quer que você tenha respeito você quer que você tenha um país para fazer a formação de jovens para poder fazer uma treinamento para poder pegar o nível você quer que você tenha um golcopo você quer que você tenha um golcopo você quer que você tenha um golcopo para poder, com certeza com respeito meio car tendo a calcularин qualities você positive e muita coisa você entender o que você está fazendo? Você entender o que você tem? Eu quero um pouco mais de soutenimento porque vocês gostam de maravilhas os quem estão ficando firstly nos Coreia da Guadalupe os Estados Unidos os outros coins vocês estão! 相особables! Não, não, não! Não, 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 não! Ela é mera e мама, não, não e eu pata e ela! Ela é bata pra zedel update! DestaNotes coisas. Mas elas ficam grávida! Não, , potentially a uma bólha secretaria mas. Mas pela isso. Então vamos nos abrir. Pedimos todos os pontos da album. Então como eu disse, Chegamos secundaria. cane Stationές, AtualFO por Instagram Rádio, Muto Source de novo. Tudo o disc Coelhoểna. Você vai encontrar o LVN2 E também tem o YouTube, tem o Topic Para aqueles que não têm forçado de abonnement Você pode encontrar o Lecture Libre também E tem uma edição física Bientôt limitada que será disponível E a informação será comuniquada Comunicada no Instagram OBLIK971 Então, depois de dizer que os franceses Todos derrotes e bleus Então, vamos lá, se você vai ver os Guadaboy Vamos lá, se você vai ver os Guadaboy Os Guadaboyes, vamos lá, se você Guadaboyes Vem aqui no hospital Guadaboyes Devemos Bom alunão Você? Não tem problema, eu vou lhe ir. Eu vou lhe ir, eu vou lhe ir. Eu te amo, eu vou lhe ir. Eu te amo, eu vou lhe ir, eu vou lhe ir. Eu te amo, eu vou lhe ir. Eu não sinto rageir相ac. Eu vou lhe ir, eu vou medir em lhe ir. Minha para as maiulas, eu vou lhe ir. Eu você figura em um riso mal depois. Você empregou a 1945. Gente, gente. E aí, Tricia Cazinou, Bom dia. Eu tenho um mensagem a passar. Nós temos uma Guadalupe de Porto Noir que é selecionada ao Júlio Olimpídeo de Tokyo 2021. Ela se chama Diana Iscai. E isso, os médias de Guadalupe não falam. Ah, não! Ah, não! Você vê ainda? Por que não tem a palavra de esse filho lá? Então, Tricia Marivá, mas também do mensagem. Então, quem é? Quem é? Quem é essa jovem de Porto Noir? Então, Tricia Marivá, Bom dia, eu tenho um mensagem a passar. Nós temos uma Guadalupe de Porto Noir que é selecionada ao Júlio Olimpídeo de Tokyo 2021. Ela se chama Diana Iscai. E isso, os médias de Guadalupe não falam. Isso não é normal. Por que não temos que valorizar? Nós temos que ir para o Júlio Olimpídeo de Tokyo. Júlio Olimpídeo, não falam. Não falam. Depois de ganhar o Júlio Olimpídeo de Tokyo 2021. Você vai... Quê? Quê? Por que não pensam disso? Não, mas isso. E depois, não há mais de novo, não há mais de novo. 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri